Aí, 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 então, Fenerbio. Vitainha no próximo, ó. Vai ver, senhorote. Tá bom, que eu virei para urbanizar para tirar. Vai descindo o Jordão trabalhando, vem de Peró. Aí, lá embaixo, o Jordão, né? Vai na cama. Nego vem na pista, o Genildo, o Frio em seguida. Agora eu vou. Aí, aí, o Jordão, que é bem, só surrendo para o Marcelo, vem Nego de Peró voltando, ele vem, viu, senhorote. Mais o Nego volta, o Genildo trabalha, Jorgen, eu lembro, vai na cama. Nego de Peró voltando. Certo. A gente vai dar uma olhada de coração, vendo o sábado, o dia da lua e tudo bem na festa lá. Vai acontecer. Vai aí, Jorge D'Arcena. Vai acontecer, não deu pra cá, vai dar ruim. Vem, Angelo. Não tá presente, Angelo. Vem, Geraldo Fier. Vai, Jorge D'Arcena, na cama. Vai dar ruim. Bora, vai dar ruim. Vai acontecer, Jorge D'Arcena, vai dar ruim. Passa, volta, né, vai dar ruim. Volta, Geraldo Fier. Em seguida, vem, Nego Mato, chegando. Valeu, boi. Aqui, Nova Era. Atejada lá, Niel Marinho. Vai dar certo. A Jotão já desce, trabalha, vai dar ruim. Volta, Geraldo Fier. Vai, Jorge D'Arcena, vai dar ruim. E o que tem que ter certo, Geraldo Fier. Valeu, boi. É, o Jotão quer desce, trabalha, tudo bem, fora, né? Vem, Geraldo Fier. Aí, nessa, você vem, o Jotão quer desce, Lep, e da cama. Volta, Geraldo, e em seguida, vem, Tô, e Pizete. Valeu, boi. Lá vai, boi. Vai, na pista, meu, tomando um, vai descer. Vamos lá, agora. Vai dar ruim, também, na casa, hein? Com uma grande servia. Aí, o Jotão quer desce, Lep, e da cama. Volta, Geraldo, e o filho, e seguida, vem, Tô, e Pizete. Zero. Aí, 완전, o P Aristotle, vai voltar. Aí, o Senador pra trabalhar, aviando, vai, na casa, Poichy e Tchidá. 505 a Chieda, e em seguida, é real. Aí, o Z gotten desci, do Lep, e da cama. Tô, vai voltar. Cai. Vai, esse enquanto arado. 100 mil reais, na primeira zero. Vai, vou ir. Valeu, Boi 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 O velhinho do chaveiro chegou e tá na promoção, que a esposa dele ganhou o neném. Aí, a decena deu pra trabalhar, a força do filho agora vem Zé Santana, pega o redor. E tome café, ouro branco, pretinho gostoso de beber, uma joia de café. Aí, aí deu pra ele aqui. Aí, descendo o trabalho, a força do filho, volta Zé Santana, em seguida, dele o dinheiro. Aí, eu vou debater, a força do filho, ele cai, conta, cara. Valeu, oito. 50 votos. Aí, aí deu pra ele aqui. Apresenta aqui o pessoal da Rádio Orocrã, meu amigo, meus amigos. Aí, descendo a deu pra trabalhar, a força do filho, vem enfrentando. Aí, na embaixo, o levo, a força do filho da cama. Vem enfrentando. Retorno. Bora balançar a boiada. Lembrando mais uma vez a vocês, aqueles que classificaram-se do primeiro Vingésimo Macau, primeiro Vingésimo Draginho. Os cheques para participar da maquiagem do Grupo Ligar em Brasília, tá com a minha pessoa. Bora, vai na boi. Você tem que ver, mordido de identidade e CPF. Aí, descendo a dor. Aí, lá embaixo da cama. Bota a fita. Valeu, boi. Aí, aí do penetrista, vai na boi. Vai descendo o cavaleiro, boi. Vai descendo o cavaleiro, boi. Aí, a força do filho, desce da cama. Bota a fita. Vota a leste. Em seguida, sai daqui. Valeu, boi. Te parou da boiada. Vai descendo a duas. vai descendo, vem Zé Dequias, em seguida, Sorão aí a força do filho, que cada pergunou, Zé Dequias prepara, vem em seguida Zé Dequias já prepara o Sorão, abre as cancela de maneira, vai na rua e o outro é da parte, para o Rio de Janeiro aí a força do filho, descendo, vem Zé Dequias e a força voltando aí a força do filho, já desce, trabalha, vai na calda do Boine valeu boi valeu boi valeu boi valeu boi valeu boi